A polícia militar encaminhou este homem até a delegacia na noite de segunda-feira. Ele é autor de um furto de bicicleta registrado na tarde do mesmo dia na Avenida Paraná. Após monitoramento, através da PM e das câmeras de segurança da Guarda Municipal, foi possível constatar que o homem vendeu a bicicleta a troco de entorpecente para esta mulher na estação rodoviária. Ela também foi detida e encaminhada à delegacia por receptação e tráfico de drogas. Em sua residência, a polícia militar apreendeu pedras de craque e porções de maconha. A bicicleta, avaliada em R$ 700,00, foi recuperada. O homem detido já estava sendo monitorado pelo crime de furto. Ele é usuário de drogas. Segundo o proprietário da bicicleta, ela estava cadeada. E quando ele se deu conta, ela já não estava mais lá no local, nem o cadeado que estaria prendendo ela ali a um poste. Foi então repassar a polícia militar. E a polícia compareceu ao local e verificou a câmera lá da loja e das lojas próximas. E conseguiu encontrar uma imagem bem nítida do rosto do rapaz que saiu pedalando na bicicleta. Já conhecia o rapaz de outras prisões. O apelido dele é Tiririca. Então começou a patrulhar todos os bairros de Moarama. Tentando encontrá-lo, encontrou ele lá no Jardim Europa. Então, abordado ele, visto que ele tinha uma bucha de maconha com ele. E perguntado da bicicleta, foi mostrada a imagem dele com a bicicleta. Inclusive a própria roupa, exatamente igual está na imagem do furto. Perguntado da bicicleta, ele falou que trocou na rodoviária, entregou a bicicleta para uma mulher. E recebeu em troca ali algumas pedras de craque, uma bucha de maconha e 30 reais em dinheiro. Foi então, foi até a guarda municipal ali, a viatura da polícia militar foi até lá e pediu para observar as câmeras da guarda. Que ficam virar voltadas ali para a rodoviária, ficaram lá a tarde inteira. E por volta das 5 da tarde, conseguiram realmente encontrar a imagem do exato momento em que o cidadão lá passou a bicicleta para a moça. E pela imagem não dá para ver o que é, mas dá para ver que ela entrega alguma coisa para ele. Então, identificada a mulher, vista as características ali de roupa dela, foi a equipe P2 da polícia militar que fez toda essa investigação que eu comentei. Foi até a rodoviária e fez a abordagem dessa mulher na rodoviária. As características bateram, foi perguntado da bicicleta, ela confirmou que comprou a bicicleta. A princípio ela não sabia que ia ser enquadrada no crime de receptação. Então, contou tranquilamente para os dois policiais lá, onde estaria essa bicicleta. Então, a equipe deslocou até a Avenida Tapuia e realizou a abordagem lá na residência que ela apontou como a residência que ela morava. Encontrou a bicicleta furtada e foi pedindo autorização para que fosse feita uma busca mais minuciosa por toda a casa. E aí sim foi encontrada a droga apreendida. Já a mulher, que foi presa por receptação e tráfico de drogas, não conta com antecedentes criminais. Como que foi a situação? Você comprou a bicicleta? Você estava na rodoviária e você comprou a bicicleta e troco de drogas? Como que foi? Explica pra gente aqui. Você tem passagem já pela polícia? Em casos de delitos de furto, a orientação é acionar de imediato a polícia militar. Música 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 Música